Vamp, ídolo eterno, é o homem que na estreia... Bom, enfim, não tô conseguindo ler, na verdade, cara. Verdade é que o César Prats pensou que seria convocado e o Evaristo mandou parar o busão pro time jogar com uma molecada. Ah, isso é verdade. Ah, valeu, Fred. Mas conta tudo, então, vai. Vamos contar, vai. Aí são duas histórias, né? O César Prats jogou no Vasco... Lateral. Lateral, jogou no Vasco, campeão do mundo com nós também. Jogou no Vasco, foi pro Real Madrid. Aí, do Real Madrid, ele vem pro Corinthians. E ele jogava com o Xoste aqui, cara. Ele metia o Xoste aqui, né? E era rápido pra caramba, veloz pra caramba. E nessa época, o Ricom era convocado pra seleção colombiana. Eu, o Ricardinho, o Marcelinho, o Edilson, o Luizão, convocado pra seleção brasileira. A gente sempre frequentava, assim, pra seleção, nós cinco. Aí ele chegou... E ele já foi também já convocado, acho que alguma vez, pra seleção. Ele falou, ó, quero voltar pra seleção, velho. Cês gostam da bola? Aí ele chegou pra Luizão e o Edilson, né? Cê guarda a bola como? No primeiro pau ou no segundo pau? Mais rasteira, alta? Aí o Edilson olhou pra ele e falou, velho, cê não joga nada, velho. Cê não joga nada. Cruza essa porra na área do jeito que for. Chega lá, tá bom. Só que ele chegava no fundo, no invés de ele cruzar, ele ameaçava que ia cruzar e cortava. E batia de esquerda pro gol, de canota pro gol, a bola ia no tobogã. Edilson Rincón, Edilson Luizão olhava pro gol, aí, ó. Quando o capitão... Ó o César... César não vai jogar mais, quem vai jogar é o índio. O índio vai votar. E o índio jogou todas as finais, cara. O índio falava assim, ó. Deixa eles contratar na lateral. No final de tudo, quem vai sair da foto é eu. E o índio jogou a final do Mundial. Os dois títulos de brasileiro. Tudo, tudo, todos os títulos. Bateu o pênalti. Bateu o pênalti. Tudo o índio jogou. O César jogava mais que o índio. Era mais rápido. É. O índio era mais técnico, errava menos. O César faz um gol de carrinho contra o Vasco, no Paquembu, você tá naquele jogo aqui, 4x2? O Vasco abre 2x0, o Kunis empata 2x2 com um gol de carrinho. Que o Edmundo fez uns gols lá, não foi? Acabou com o jogo. O Edmundo foi voando. Ele fez 2x3 gols. Esse jogo aí, a gente tomou 4x2, e a gente ainda perdeu do mando de campo. A gente tinha que ficar dois jogos sem jogar no Estado de São Paulo. A gente vai jogar no Maracanã. A gente pega o primeiro jogo no Inter, a gente mete 5 no Inter, manda de campo nosso para o Maracanã. Aí, passou a semana, a gente joga fora de casa, tem que jogar de novo. Aí, a gente pega o Atlético Mineiro e toma 5. Na verdade, foi 4. Foi 4. Que o Guilherme deu chapuca no Dida. E mais pra frente, a gente pega o Atlético na final do Brasileiro. E depois pegamos o Atlético na Libertadores. Na Libertadores. E só pra cumprimentar, já vai mostrar já a camisa, que o Evaristo de Maceiro vai parar o Busão. É, o Busão. O Busão é o seguinte, a gente tá na Bolívia. A gente tá na Bolívia, né? A gente jogou contra o Jorge Wistman. Na Bolívia, Libertadores. Uma goleada, não foi? Não, lá foi 1x0. Aqui foi uma goleada, lá foi 1x0. O gol do Marcelinho de falta. Aí, no dia seguinte, como na Bolívia dá muitos estudantes brasileiros que vão fazer medicina, né? Então, o Corinthians, onde chega, para tudo. Então, tinha... lá na cidade, em Coitabamba, se não me engano, O pessoal, tudo lá no hotel, a gente deu no autógrafo e tal, aí saí pra treinar. O nosso voo, a gente jogou na quarta, a gente só tinha voo na sexta. Não, voo fretado, por um ano de carreira. E aí, vamos treinar. Tamo indo com ônibus pro estádio, pra algum campo treinar. Tinha uns moleques na rua jogando um racha. O Evaristo falou, pá do ônibus. No meio da rua. Pá do ônibus. A gente falou, que porra é que esse velho tá... Vamos treinar contra aqueles moleques. Ah, para, vai. Júlio pudeu. A unicô falou, o Evaristo tá louco? Tá com medo dos moleques? A pessoa corrente treinando na rua. Ele é louco. E o Ben é loucão. É maluco. Vamos treinar contra os moleques ali. Porque o Evaristo jogou no Real e jogou muito nos dois. Nos dois. Ele foi titular nos dois. Era o técnico do Bahia, 88. Então, porque ele não joga, por exemplo, ele joga no Real Madrid e no Barcelona e ele não joga a Copa do Mundo porque naquela época os jogadores estrangeiros não vinham pra jogar. Os jogadores nacionais que iam pra seleção. E ele era o Evaristo e ele chegava pros caras e falava assim, meu, eu joguei mais com todo mundo aí, meu. Não, a gente fala o que ele fazia no treino? Ele falava assim, aí ficava Edilson, Luizão, eu, Ricardinho, Marcelinho. Ele gostava muito de eu, Edilson e Marcelinho. Não gostava não, gosta, pô. Tá vivo o Evaristo. Tá vivo. Se o Zagaro não chamar, ele ainda continua. Prairade, professor, calma, não vai ser batruzamento. uma hora vai chegar, a vela tá queimando. No momento que a vela tá queimando. Eu não sei onde a minha vela tá, se já tá no toque, se tá no meio, eu não sei. E aí, ele gostava, ele gostava muito, eu, Marcelinho e Edilson, ele amava. Mas com Ricardinho e Camargo, ele já, os caras são muito mais sérios, é mais resenha, né? Os três de cá, os três de lá é mais sério. Não que a gente também não fosse, mas a gente é mais dado, mais dado. Ah, é da zoeira. Aí, ele, ele, ele gostava da gente, cara, ele falou, esse cara vai fuder a porra, ele vai fuder a porra, deixa o cara, deixa o velho trabalhar. E, aquela da... Não, calma, pô, aí você tá falando o primeiro do treino, teve o treino? Não, até eu não vou deixar. Ninguém deixou, tá maluco? Mas o ônibus não parou. Tá no pônei, mas ele queria de verdade? Ou foi só uma pilinha? Nada, se a gente não fala, aí é treinamento com esse moleque, ele tá nem aí, pô. E ele foi mesmo, chegou, ele foi, ele, ele jogou nos dois, cara, nos dois, aí, nos dois. Vai, Fabrício. Você quer, não, porque o Evaristo tem, tem várias histórias legais, tem uma que você contou, dá uma piada que você conta pra ele no treino. É, ia ser bobo pra caralho, né? Deixa eu perguntar, se o Cascão tá esperto. Vai, vai no Cascão. Vai no Cascão. Tá de boa? Enche o tanque aí, Will. Cascão, vamos lá, Cascão, eu e você aqui. Eu e você. Terapia. Você é mudo, você é mudo, e não tem relógio. E você quer saber as horas, como é que você faz? Você é mudo. Eu sou mudo. É, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tenho um relógio. Ah, combina até bem mesmo, que ele não tá com relógio. Você não tem relógio, você quer saber as horas. Como é que você vai falar pra mim? Você não tem, você olhou aí, você não tem. Você vai ter que falar alguma coisa. Você é mudo, você tem que ver, você quer saber as horas pra mim aqui, como é que você vai fazer? Qual o gesto que você faz? Eu sou mudo. Mudo. Você vai ter que fazer um gesto, né? Não, eu sei. Você vai ter que fazer as horas aqui. Faz o gesto, sem medo, né? Certo, você vai fazer isso. Aí eu vou te falar agora aqui, são 10 e 20. É. E um cego pra pedir a tesoura? Como é que um cego faz pra pedir a tesoura? Vai tomar farro. Não, falando sério, um cego pra pedir a tesoura, como é que um cego faz pra pedir a tesoura? O mudo faz como? O mudo fez como? O mudo pra pedir a tesoura? Não, o mudo fez como pra saber as horas? Assim. E um cego pra pedir a tesoura, como é que um cego faz? Você é traíro, Não sei, meu pão. Você é traíro. Eu tô ouvindo a história. Como é que um cego faz? Depois eu bebe, caminhando de Jack D. Não, vamos lá, vamos lá, como é que um cego faz? O mudo não faz assim? É. E o cego faz como pra pedir a tesoura? Pede, pô. Como é que o cego faz? Ele fala, o cego fala. Ele já sabe essa que eu já contei. Ah, aqui ele já fala. não sabia não. Juro por Deus que eu não sabia. Não, juro por Deus que eu não sabia. Eu só liguei e digo o cego. Eu fiz, o Evaristo contava piada no Corinthians, Antes do treino. Antes do treino, no stand-up do Evaristo. 40 minutos de piada. O Ricão, o Ricão, o Gamarra, e o Ricardinho aqui, de cara fechada, né? Eu, o Marcelinho e... E a Dilson. Rincão. pra gente contar uma coisa que nem engraçada, nem de cara fechada. É isso mesmo, o professor da... Porra, vocês gostaram do que ele caiu, a cara fechada, né? Vocês gostaram. Porra, vocês gostaram, aí eu... Um dia eu chego no treino e falo, professor, professor, posso fazer, contar uma piada? Piada. Futebol, olha que vale. Hoje os caras falam stand-up, né? Essas paradas. Antes era piada, né? Não, o Neto fala no programa, Vampi, agora é hora de fazer stand-up. Tipo, mano. Aí ele... Aí eu digo, professor, posso contar uma piada? Aí ele, cadê o cão arrastado, né? Aí, Vampieta, conta a tua piada de merda. Tá bom, professor. professor, o mudo não tem relógio, quer saber as horas. Qual o gesto que o mudo faz? Porra, que piada de merda do caralho, o mudo faz assim, ó. Você tentou me pegar. Aí eu falei, tá certo, professor. Professor, e um cego pra pedir a tesoura, como é que o cego faz? Aí, Vampieta, puta que pariu, que piada de merda, hein? O cego faz assim, ó. Aí eu falei, não, professor, o cego fala, me dá uma tesoura. Alguém te ensinou aqui. Não, mas eu não sabia dessa, não. Eu falei que eu, pô, eu sou burro, pô. Você viu, eu fiz o pão de programa, eu não sou burro. Ele sabe, mas ele fez assim, ele fez assim, ó, e alguém falou, mas ele já foi muito de parada comigo, que ele me leva aí, nas paradas programas. Aí, aí ele fez assim, ó. Aí, Vampieta, o cego faz assim, ó. Aí eu falei, professor, o cego fala, me dá uma tesoura. Rapaz. Até o cara que eu gostava dele, no reencontro, pra sacanear, e eu, cara, esse velho ficou todo sem graça. Mas ficou bravo? Bravo comigo, ele me amava, velho. Me ama, né? Aí ele ficou puto comigo, pá, pá, pá. Te ama, não morreu. Todo mundo dando risada. Você tá matando todo mundo aí, Vampi, Todo mundo dando risada, todo mundo dando risada, aí vem um, olha só, Corinto e Palmeiras. Corinto e Palmeiras, eu sento sempre no fundo, né? A galera da zoeira sempre vai no fundo do ônibus, e na pré-eleção a gente sempre fica no fundo, né? Aí ele fala assim, aí, Vampieta, cadê o Vampieta? Aí eu tô lá no fundo, eu digo, filho da puta, vai mandar eu marcar o Alex, tá puto comigo, eu sempre marcava o Zinho, né? Eu marcava o Zinho, eu marcava o Zinho, e Alex, eu vim com o marcava o Alex, parece que se duela os quatro, né? Eu digo, ele tá puto comigo, ele vai inverter, vai mandar o Fred marcar o Zinho, vai bater eu com o Alex. Aí, Vampieta, fala aí pros teus companheiros, que ele já foi campeão brasileiro no Bahia, né? É, 88, era técnico. Conta aí, ó, aquela Bahia, eu ia dar o treino de manhã, aquela Bahia de todos os santos, tudo bonito, a praia tudo bonita, quando eu voltava 11 horas, parecia que tinha passado um asfalto na praia, de tanto preto que tinha. Se é hoje, ele tá fodido, né? É, o preconceito, o racismo, tá fodido, ele tá olhando aqui pra ele, né? Pra eleição, Coríntio e Palmeiras, irmão, libertadores. O Rincón lá também, que é ligão pra caralho. Pra ele aqui olhando o Rincón, os caras tudo olhando aqui, né? Aí, fala pra teus companheiros o que é isso aqui lá na Bahia. Isso na praia, diga, ó, lá na Bahia, quando você quer brigar com alguém, mandar alguém tomar no cu, não precisa mandar tomar no cu, você só fala isso pro cara. Isso é tomar no cu? Isso aqui é mandar tomar no cu e você vai arrumar problema. É pior que tomar no cu? Se eu tô bebendo num bairro, o cara tá me engano, eu digo aqui, ó, faço isso aqui pro cara. Dá merda? Dá merda, você tá mandando o cara tomar no cu, não precisa falar, vai tomar no cu. É pior que tomar no cu? É. Se eu ir pra qualquer lugar, quer arrumar confusão, olhar pra alguém e falar, isso aqui, esse gesto. Faz assim. Aí ele fala assim pra mim, aí, vamos perto, fala pros teus companheiros que é isso aqui lá na Bahia. Eu falei, isso aí é mandar tomar no cu. Ele falou, só se for o seu cu, que o meu é apertado. Peguei ele. Eu peguei a cor, e de Palmeiras. Aí o rico falou assim, aí, como vai ganhar a cavalo de calma? O que é isso na Bahia? Isso aí é mandar tomar no cu. Ó, por falar em Bahia, hum.